Olá Youtube, com mais um vídeo, meu nome é Bruno e hoje eu vou mostrar esse naviozão aqui que é o Titanic Ele é um navio que afundou no... não lembro que ano 1900 e alguma coisa Então, demorou dois anos para construir esse navio Ele tem quatro grandes chaminés Dá para entrar lá dentro delas Mas não servia para isso não Ele é bem grande, aqui tem os barquinhos Daí, aqui dentro, dá para você descer aqui Aqui é tipo um restaurante Eu acho que um andar acima tem uns quartos Eu acho que aqui é quarto Eu acho que são os quartos maiores É, acho que são os quartos da primeira classe Então daqui, eu acho que desce por aqui Em algum lugar aqui desce Eu vou procurar e já volto Pessoal, eu voltei aqui Achei Daqui tem outros quartos Daqui tem... Ih, não tem como descer Eita, não tem como descer aqui Aí Nossa, já chegamos na caldeira Os navios de hoje em dia Eles são... Eles tem muito mais andar Do que o Titanic Para cá são as caldeiras Que está bugada Eu tentei entrar nelas Elas não entram Não sei porquê Acho que é tanto bloco Que bugou Vamos ver Vou mostrar a parte que tem aqui Aqui já é A frente Do navio Aqui dá para... Já subiu Tem até morcego Ele aqui De tão escuro que está Aqui Deixa eu ver Eu esqueci de subir Eu estava subindo E parei nesse andar Não sei porquê Vamos subir Ai, beleza Ai, meu Deus Vamos subindo Melhor modo de subir Num navio Eita, fizeram errado aqui Ai, não fizeram não Vou subir da tela em cima Pessoal Eu vou fazer um negócio Contra o Titanic Que é assim Eu vou pegar Eita, pera E bateu nele E bateu nele Esse berg é bem maior Só para fingir Olha que engraçado Pessoal Vou colocar aqui A água vai começar a vazar Ó Não sei porquê Daí Bateu aqui Ele vai explodir o casco dele Explodiu 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 tudo Pessoal Eu vou colocar Muita tinta aqui Ó Vou colocar Muita tinta Ae Tinta aqui Ae, ponto Vamos ver o que vai acontecer Explodiu mais Eu vou colocar Nessa do que No navio É feito de lã E o que destrói lã Fogo Só pode ser fogo Eu vou colocar Ele Fogo aqui Bastante fogo Ele vai queimar inteiro Fogo Fogo para lã É uma praga Porque Queima muito rápido Ele espalha rápido Pior coisa que acontecer Num navio É ele pegar fogo Eu acho Ou afundar Sei lá A gente coloca Trezentas mil TNTs Aqui nessa parte Umas trezentas mil Não Não sei O fogo já está chegando Aqui o ar É Não sei Ae Vamos ver o que vai acontecer Peraí Peraí Explodiu tudo Nossa A pessoa Explodiu Essas daqui Não explodiram Ih Explodiu Fica bugado Ó O fogo já está ali Vamos ver como que Fica o fogo ali Deixa eu ver Pera Olha aí Ó O fogo está espalhando Que nem praga Agora eu vou colocar Lá embaixo Do navio Deixa eu descer Ui Aqui ainda está quebrado Vou descer aqui Vamos ver Vamos ver Vou colocar Uma tênita Lá embaixo É Aqui não tem Ae Nossa máquina Vou colocar Uma tênita Nessa máquina Eu vou encher De tênita E aqui Eu já volto Galera Eu enchi Aqui dentro De tênita Ó Aí Tipo Fingi Que houve um negócio Que começou a pegar fogo Aqui também E daí Tipo Tem uma pessoa Aqui de boa Trabalhando Ligando as bagaça Aqui Tá lá Tá lá Dá uma Explora do nada O cara morre É claro Uma explosão De 3 mil Tênita Não Tá bugando tudo Tá bugando tudo Adeus Precisa de uma cratera Deixa eu terminar De fundir Essa parte Aqui Mas tem Não tem fogo Verso Aqui Acendendo E fogo Também Ui Aí Terminando E destruir Essa parte Aqui Aê pessoal Vamos ver Como que o titaninho Ficou de fora Desse lado Aqui Ó o fogo Consumindo Ah Só tem um Ih Apagou Vou usar Despoio Despoio Aí Ó Ela queima Muito rápido Pessoal Uma parede De fogo Olha isso Quem gostou Mas pessoal Se acontecesse isso O navio ia rachar Ao meio Igual ele rachou No filme Não era bem aqui Era um pouco mais Pra lá Pra lá Pra lá Mas Então Esse foi o vídeo Obrigado Pra quem assistiu Se inscreva no canal Aperta o sininho Pra receber Todas as notificações Tchau 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 Tchau